Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa dentro da área direto dos estúdios da TV Litoral Sul, região central de Criciúma, sempre nas segundas-feiras, das 10 às 11 horas da noite. Claro que sempre como carro-chefe o nosso Criciúma Esporte Clube, que teve uma vitória no final de semana e será que ainda tem chances de disputar aí o retorno e quem sabe uma vaga com a Bahia na final? Você está perguntando para quê? Para o tele? E para vocês, que eu já ia dar boa noite aos senhores e perguntar também com o Tim Milioli. Deixa eu já também apresentar o nosso convidado, que já é de casa, né? Plácido Pizzetti, que está aqui conosco. Plácido, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui, eu estava com saudade. Também estávamos. A academia de letras. Ele é muito chique, ele é um imortal. É, eu me senti muito... Tu vai morrer, mas é imortal. Muito obrigado. Tu vai morrer, mas é imortal. A cadeira vai ficar lá, a cadeira número 33. Quando é que sai o próximo livro? Eu já estou com três livros prontos. Oh, que joia. Vou editar, mas vou lançar, eu acho, o ano que vem, porque senão fica muito... Conte conosco aqui. Não para de escrever o plácido. Então vamos colocar no ar agora aqui, o Gisele, para que ele não esqueça, porque segundo ele, ele esqueceu, de que no próximo programa que ele estiver, ele terá que trazer o violão. O violão. Ele não entra aqui, senão eu vou trazer o meu violão rosa, tu vai ter que tocar o meu rosa. Compromisso assumido. Gente, olha só, essa camisa linda... Oficial, hein? Oficial, que o Coutinho está segurando, a gente vai sortear hoje. Então interaja com a gente, olha aqui, olha que bonitona. E o Cristina não jogou com essa camisa na última partida? Jogou com o Internacional, jogou com essa. Jogou com essa? Essa, senhor. Foi com a branca. Essa aí. Eles falaram que não tinha um patrocinador que já tinha saído, né? Não, jogou com essa camisa. Está aqui o caixa, está aqui a caixa. É, jogou com essa aí. Está aqui os demais patrocinadores que estão aqui. O cara que vestiu essa camisa não jogou. O cara que vestiu essa camisa não jogou. Foi o número 9? Nossa senhora. Foi o do Inter? É. Mas como? Ele fez o gol. A goleada foi graças a ele. Ô, goleada. Então tá bom. E a Embratex, que é a empresa que produz essa camisa, muito bonita por sinal, né? Parabéns. Excelente qualidade. Excelente qualidade. E que é uma empresa nossa. É. Muito importante. Parabéns. E mais um... Deixa eu só falar dos patrocinadores. Nós temos também como prêmio, pessoal, o Kit Colina. Tá? Que vem o chaveiro, né? E o bonezinho. Então interaja conosco através dos nossos canais de comunicação. Já vou dar aqui pra você. Vai aparecer na sua tela. Nós temos apoio de Vigilância e Radar. R.F.Sul, sua concessionária Volkswagen. Iman Caminhões. Colina Volkswagen. Tintas Farben. A tecnologia das cores. Previmec. Ponto das Tintas. Fancred. Iazg. E Embratex. Produtos oficiais Criciúme Esporte Clube. Os nossos canais. WhatsApp. 988-2350-31. Por enquanto estamos sem o telefone. Então, 988-2350... Ah, estamos com o telefone. 5031. Telefone aí, ó. 3-4-3-7-9-7-6-7. E vá na nossa fanpage, que nós estamos ao vivo também. Fanpage Facebook dentro da área. Começando o programa, apenas para fazer um registro, né? Triste a morte do Sr. Astor de Souza, dos Santos. 81 anos. Pai do nosso advogado do Criciúme e da empresa Angelone, o Dr. Zilli. E lamentamos muito, né? Vocês conhecem mais ele do que eu, né? Um homem que tem uma história aí na cidade, vereador e tal. Ele foi, ele foi. Ele faleceu hoje aos 81 anos, 80 e... O Astor, o Deda, mais conhecido como Deda, né? Trabalhou muito tempo na Fora Alto, depois da... Angelone. Com o Sr. Tenor Angelone. Ele, coincidentemente, ele é meu tio e também meu compadre, né? O Deda era um, vamos dizer assim, bem quisto por todo mundo, né? Bem morado sempre. É, então, lá para o momento... Ela é nosso, ela é membro integrante efetivo da Academia da Praia Saneiro Ramos, né? Todo dia de manhã estava lá no Papo Alegre. Daquele grupo da sucata, né? Da Cuma do Milho, ali. Bem visto por todo mundo. É, e ele passou por uma cirurgia há pouco tempo, né? Passou por uma cirurgia e agora eu acho que deu complicação e... E até a semana passada ele estava bem, ainda foi lá no escritório, muito bem, mas hoje o Beto me ligou, agora à tarde, que ele acabou falecendo, então... Irmão da Adelir, que está vivo, é irmão dele, estamos juntos. O Adair, popular Carrasco, conheceu, né? Também já falecido, o Agenor. A família grande, o Sr. Dolário do Santos, que é nome de rua. O Sr. Dolário, inclusive, era irmão do Francisco do Santos, que é meu tio, casado com o irmão do meu pai. Ele está tudo ali lá. Que coisa, né? Uma pena, fica feito um registro aqui. É um registro, assim, com o pesar que a gente dá, assim, as condolências para os meus primos, para a minha tia e para todos os parentes, né? O sepultamento é de manhã, né? O velório começa às seis horas da manhã e o sepultamento parece que é às cinco ou às seis da tarde. Lá no cemitério municipal? Pois é, eu não sei se é no município... É, de repente, quem sabe alguém possa nos ajudar, né? Se é no cemitério, de repente, lá no reclutério, não sei. Eu acho que da família que não vai comparecer é o irmão mais novo, que é médico e é diretor do hospital nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. Não dê tempo de ele chegar aqui, né? Não vai dar tempo, nem vem, né? Muito bem, então, vamos partilhar. Pasado, inclusive, nos Estados Unidos, que foi melhorado. Muito bem, lá. Faz muito tempo que está lá. Ah, fez uma carreira de sucesso na Argentina. É, vamos partir, então, para o nosso assunto principal, que é o esporte. E eu só queria abrir dizendo o seguinte, que eu vi uma entrevista agora, melhor, do Tite, no Esporte TV, mas sensacional, sensacional, de um homem com regras a seguir, com limites e com respeito a todo mundo. Algumas perguntas foram feitas com relação... Tipo assim, vamos dar um exemplo, que aqui, por exemplo, seria uma resposta agressiva já. Alguém perguntou assim, o professor, o senhor levou o Fagner, levou o Paulinho, levou não sei mais quem, e há quem diga que eles são seus apadrinhados porque eram no Corinthians. E ele disse, olha... Isso é o mesmo. E sabe o que ele disse? Ele disse, olha, essa é a única coisa que me machuca. Porque eu não os levei, porque eles eram do Corinthians. Porque eles são bons jogadores. E eu não tenho o que provar para ninguém em dizer que eles são apadrinhados meus ou não. O Paulinho está aí, jogando como nunca jogou na vida. O Fagner vai jogar, certo? Amanhã, certo? E os demais jogadores que participaram e jogaram comigo estão lá porque eu vi neles qualidade. Eu não tinha que buscar algum jogador porque é bonito, tem olhos azuis. Eu fui buscar jogadores que rendem comigo. E eu, Paulinho, o Paulinho é um jogador que eu admirava. Eu admirava o Paulinho. Depois que ele foi para o Tottenham, ele desapareceu, né? Ele ficou mal lá na Inglaterra, ele não cresceu. De repente, eis que se não quando, surge o Paulinho. Na seleção, todo mundo ficou meio... Fazendo três gols no jogo. Não, mas antes do 3 gols ele só joga. Ele foi decisivo. Ele é um jogante que chega, né? Só joga na seleção porque o técnico não quita. Nenhum outro técnico falaria ele. Agora, mas ele não tem qualidade? Ele não tem qualidade? Ou os técnicos não tem qualidade? O Dunga não podia jogar. O Dunga não tem qualidade? Ele tem. Sim, sim. Mas isso é uma mão, lava a outra e as duas embrulham tudo, né? Com o Tite, o Paulinho joga muita bola. Quem não está jogando muita bola e quem ele confia é o Renato Augusto. Ele devia ter saído no jogo contra... Desaparece do jogo. É pior do que o Maranhão. Desaparece do jogo, entende? Agora, o Paulinho não. O Paulinho está jogando muito. Agora, se fosse qualquer um outro brasileiro, técnico do Brasil, o Paulinho não jogaria. Mas ele falou, desculpeu. Pois não. Exatamente, eu queria complementar o que tu falasse aí, que o Tite foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. O melhor técnico que já devia estar lá há muito mais tempo. Os próprios brasileiros agora torcem pelo Brasil, perdem tempo, vibram. Então, isso é muito importante. Mudou tudo também. O Tite foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. Mudou a maneira de falar, a maneira de conversar. A filosofia de jogo. Aquela carranca do... Jogadores abraçados. Mas hoje é isso. Ele é conhecedor de futebol. Treino mais, jogo mais. Tudo mudou. Eu defendo uma tese, porque eu já vivi isso. Eu já passei, eu trabalhei no futebol há muitos anos, tu já trabalhaste também. E já passei por fases em que tinha problemas, grandes problemas na direção do clube. Ele também passou, Tite. Eu sei disso. Mas todo mundo acreditava em sucesso da seleção. O Marco Paulo Del Nero, que não podia viajar. Opa, o que é isso? O que é isso? A seleção brasileira não pode jogar. Que os dirigentes são vagabundos, são ladrões. E eles continuam sendo. Atrapalha. Mas eles continuam sendo melhor. Ele blindou. Eles continuam sendo, ele blindou. E daí a palavra certa. E outra coisa. E eu usei como exemplo, não foi o Tite. Foi o Claudio Miller Oliveira, do Havaí. Porque quando ele veio para o Havaí, o Havaí estava rebaixado. Devendo três meses, ele chegou e ele blindou. Certo? E se tem problema da diretoria, o problema é deles, lá vão jogar. Isso é qualidade. Isso é qualidade, claro, lógico. E outra coisa, né, Coutinho? E inédito. Mas no caso... Oito jogos. Oito jogos, né? Sim. Seis oficiais, né? Sem perder. E olha, quatro a um no Uruguai, saindo perdendo lá. Isso é muito bonito. É difícil. Mas o problema não é o perder. O problema não é o perder. Porque perder, você pode perder. O David não conseguiu. É jogar futebol, né? O David não conseguiu blindar o espalha-patruz do presidente dele. Melhor, guardadas as proporções, para mim também, o David foi o melhor técnico que apareceu aqui nos últimos tempos. Mas por quê? Baseado em que isso? Baseado em quê? Baseado no quê? No quê? Tu nunca tinha visto no Cristiano, há muito tempo, uma forma de jogar. Não está dando certo. Como? Não está dando certo. Ainda não está dando muito certo, por quê? Não tem jogador, caramba. Não, espera aí, espera aí. Não tem jogador. Não, eu não concordo. Como, rapaz? Olha, aquele ataque, aquele ataque, o melhor ataque do campeonato. Mas o David já mudou três vezes a forma de jogar. Mas ele não pode, ele não pode. Três vezes. Agora, para mim é o seguinte, o David é um cara muito bem intencionado, mas muito bem intencionado. Estudioso também. Muito bem. Não, mas atenção não resolve nada. Mas como estudioso? Estudioso, ele sabe o que ele sabe. Ele sabe. Um time que toma dois gols por jogo, tem estudo em isso aí? Mas faz três. Mas por que faz três gols? Ganhou o quê? O time, não. Ganhou o quê agora? Mas olha aqui, há quanto tempo ele está aí? Não, eu não sei. Eu não sei. Há pouco tempo. Agora, o Cristiano não pode tomar 38 gols. Ele está aí há três, quatro meses, tu já vê a disposição em campo. Ele já tem um padrão de jogo, ainda falta muitas coisas. Não, não, não. Tem quando? Nós temos três meses no ano ainda. Hã? Tem no começo do ano ainda. Então tem dois meses e vinte e sete dias. Então, é pouca coisa. É pouca coisa, mas será que tu não enxerga? Mas tu não consegue enxergar que o teu time tem uma gol todo jogo, do mesmo jeito, pelo mesmo lado, com os mesmos jogadores. Deficiência dos jogadores. Isso, deficiência. Troca o jogador. Não tem? Ou troca o cinto. Como não tem? Não tem. Como é que não tem? Ele precisa trazer do mundo. Tu vai deixar o gerente jogando? Sim, você tem jogador para jogar? Tu vai deixar o barrigo, o pontapé na bunda dos outros? Tu vai deixar o Marlon jogando? Tu vai deixar o Diogo Quateu jogando? Troca o cara por lá. Ô, Cotinho, o Cavalo ficou ali quase dois anos. Deus, tu não sabia como é que o time jogava. Hoje tu sabe. Eu não sei. Eu não sei. Como é que o time joga? Como é que o Cristiano joga hoje? O time joga. Como é que o Cristiano joga hoje? Não, deixa eu te perguntar. Como é que o Cristiano joga hoje? O time joga atacando o todo da vida. Por isso que eu tô falando. Quantas vezes os dois laterais foram na frente no jogo contra o Internacional? Tu sabe por quê? Quantas foram? Peraí, me repete. Me responde. Quantas vezes o Diogo Matheus e o Marlon foram à frente no jogo contra o Internacional? Quantas foram, né? Foram quantas. Quantas? Quantas? Eles têm que ir porque o futebol exige. Olha, o futebol exige que os laterais ataquem. E eles atacam. Como é que a seleção brasileira vai jogar se o Marcel não for na frente e se o Daniel não for na frente? Aí eu tô falando. Tu diz que o Daniel Alves era o lateral e o Marcel também era com o Dunga. Por que eles não iam? Não, se traziam isso pra cá eles vão apoiar também. Mas por que eles não iam com o Dunga? Por que eles não iam com o Dunga? Eles iam também. Como que é o Brasil era um time retrancado? O Marcel era um desagregador. Mas e o time do David? O tu vai dizer que o Cristiano jogou bem ontem? Muito mal. O time do David quer dizer que é defensivo? Não, eu quero dizer que é um time bagunçado. Não, não é nada. Bagunçado. Um time que não tem defesa e não tem meio. O Cristiano tem meio de campo. O Cristiano tem meio de campo? Responde. Não tem. Tem defesa? Tem defesa? Não tem. Tem meio de campo? Não tem. Então vá com o diabo com o Dunga. O que é isso? Tá louco. Pelo amor de Deus. E tem um ataque mais positivo? Mas o ataque e ataque com o Gênes? Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, Patrícia. Ele tem uma forma de jogar. Ele vai pra cima. O Cristiano hoje não tem nada. Não tem jogadores. Não tem defesa. Não tem meio. E não tem ataque. Mas isso nós estamos concordando. Falta cinco. Então que treinador é esse? Que treinador é esse? Não depende dele. Bandeira branca. Bandeira branca. Não depende dele. Então não depende dele. Depende de quem? De mim, então? O time é ruim? O time é ruim. Então vai pra trás. Vai pra trás. Faz uma retranca e sai no chutão. Não. Eu não ganho a jogo como ganhou ontem. Eu não quero isso. O Cristiano só ganhou ontem porque o Rafael Silva deu um chutão pra frente. O cara falhou. O Silvinho cruzou. E o Jaime fez um gol. Goleada. Pronto. Senão não ganharia. Senão não ganharia. Isso é uma coisa isolada. Ô Coutinho. Isolada, mas qual foi a outra chance? Ô Coutinho. Qual foi a outra chance que o Cristiano teve? Ô Coutinho. Se eles dessem mais quatro jogadores pra eles, era um time bom. Ah, tá bom. Mas eu tô dizendo. Mas por enquanto ele não é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Mas o Bastião não inquieta. Fala isso. Se tu concorda que não tem defesa, não tem meio. Não tem jogadores. Não tem jogadores. Então vai pra trás. O treinador inteligente diz que eu não tenho time, eu jogo atrás. Na retranca, bado pra frente e acabou só. O que ele precisa é dar um pouco mais de equilíbrio ali atrás. Ele precisa dar um pouco mais de equilíbrio ali atrás. Então ele vai demais. Porque não tem jogadores. A gente tá tão limitado na área dele, no trabalho dele. Inclusive a equipe dele é horrorosa. Ele não tem departamento esportivo. Tá fazendo milagre. Não tem departamento de futebol. Ah, para. É, para. Com esse time aí, tá fazendo milagre. O Chima não tem departamento de futebol. Se tivesse departamento organizado, competente, com visão de jogo, já teria se conversado com o David há muito tempo sobre algumas coisas. Por exemplo, no jogo do Joinville, o nosso lateral, o Marlo, o Chima tava bem, bem. O Marlo cruzou no primeiro tempo com as cinco, seis bolas. Zoom. Aquilo me irritou. Aquilo me deixou angustiado. Eu imaginei, no intervalo, o David vai chamar o Marlo. Marlo, tu faz o seguinte. Não adianta tu cruzar a bola. Porque o nosso glorioso Jamie... Jamie. Ele não bota... Ele não bota nem o pé na bola, ainda mais na cabeça. Cabeça que eu não boto. Ele não tem nem cabeça pra botar. Então não faz isso com o nosso Jamie. Nosso adorado Jamie. Então você faz o seguinte. Mira o pé dele e cruza rasteiro. Porque aí a bola pode bater no pé e entrar. Dois minutos no segundo tempo, o Marlo já havia feito dois cruzamentos também pro Chima. Então aí falta realmente um pouco mais de experiência pro David. Isso eu admito. E ele não pode fazer o que ele tá fazendo. Colocar Silvinho, colocar Silvinho pra jogar do lado do Jamie lá na frente, isso é uma loucura. Mas tem que colocar quem? Isso é um suicídio. Colocar quem? Hã? Não tem. Nem, ele tem lá... Tem quem? Ele tem garoto lá do Júnior. O Mateuzinho? O Pimentinha? Ele não botou contra o Jair Vini. Ele não botou contra o Jair Vini. O Silvinho, o Silvinho do Bíblio foi o melhor do tempo. Eu ouvi... O Silvinho, cada dez bolas que o Bíblio... Eu não gosto do Silvinho. Cada dez bolas que ele recebe, nove ele perde. Nove ele perde. Eu concordo. Deu uma melhorada agora. Não joga... Deu pra mim, julgar o David, é preciso colocar na mão dele mais cinco jogadores. Por enquanto, pra mim, ele é um sonhador. Tá fazendo milagre. Não, pra mim é um sonhador. Um sonhador. Eu tenho um time ruim e vou jogar no ataque. Aí eu... Ah, mas eu faço dois. O Cristina fez cinco gols contra o Fluminense. Cinco gols contra o Fluminense. Então... Mas tomou sete. É uma questão de... Tomou sete, você morrisse. Olha aqui, é mais fácil. Você morrisse. Meu time jogava frente, faço cinco, tomou sete. É mais fácil. É isso. Não acertam uma zaga. Mais fácil. Então por que ele não acerta? Porque não tem elementos pra isso. Mas como? Você não diz que o Rafael Silva é o cara? Que o Cruzeiro quer? Que o Fluminense quer? Que o Tite quer agora? Bom, deixa eu botar... Rafael Silva é um bom zagueiro. Agora o que tu não pode... É um bom zagueiro? O Oeste jogou pra ele, bateu na canela, certo? Ele teve que fazer o pé, mas não conseguiu dominar. É verdade. É verdade. Então o seguinte, esse jogador, ele não pode sair jogando. Tá falando de jogo... Então o treinador que manda o jogador sair jogando com o Rafael Silva pela direita, ele é cego. Pra mim ele é cego. Não, Guadielmo. Porque eu não admito que a bola vá no Rafael Silva e ele saia jogando. Tu sabe onde é que tá o defeito da defesa. Mas quem tem que sair é o... É o Dodi que não sai. É o Maranhão que é o vadio. Essas coisas... Tu sabe onde é que tá o maior defeito da defesa. Busca, o Dodi tem que ir lá buscar, não busca. Aí o Rafael... Não, eu acho que o maior defeito da defesa é o seguinte. Os nossos zagueiros, os dois ali, os dois, o Rafael Silva e o Jareta, eles abrem muito pelos lados. Mas o técnico que manda! Acho que não. Mas como, meu Deus do céu! E fica só o barretto no meio... O treinador abre os dois e puxa o barretto. Precisa um pouco de mais equilíbrio ali atrás. Ele tá tentando isso aí. Ele abre os dois e puxa o barretto. Mas aí o Cotinho, aí eu levo o meu voto. Não é o David que manda. Mas o David devia proibir isso aí. Mas ele tá tentando. É ele que manda e não proíbe. Não, mas vamos que ele mande. Tá errado. Vamos que ele não corrija. Ele tá errado. Ele tá tentando agora. Essa forma que tu tá dizendo nova, que ele tá mudando, tá mudando. Não, ele tá tentando dar um equilíbrio, mas ele ia fazer. Pois é, mas então é o seguinte, vem cá. Eu quero dar uma coisa. Eu chego aqui e digo assim, meu time joga pra frente. Eu jogo pra frente, eu jogo pra frente. Três atacantes, três atacantes, três atacantes. Já voltamos pro 3-6-1. Já jogamos com 3-6-1. Certo? Então é o seguinte, agora é três zagueiros, dois volantes. Mas isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer, a forma que ele joga. Toca de bola, toca de bola. Aproximação, triangulação. Isso ele faz. Um 3-6-1, um 3-4, um 4-3-3, ele tá fazendo isso aí. Mas o problema é que a gente tem que arrumar a defesa. Claro. A defesa. Porque o outro é assim, eu trouxe esse jornal aqui, o Jornal da Manhã, onde eu escrevo todos os dias, né, e por favor me deem o privilégio de ler, pra ver o seguinte, porque o cara falou, olha, ontem a defesa foi bem. Não tomou gols. Não tomou por milagre, né? Não, não tomou porque o Luiz, em duas, três oportunidades, salvou, certo? Mas o Internacional, sabe quantos gols ele fez no retorno? Dois. Dois. Então o ataque do Internacional é um ataque epilético. Ameaça, mas não mata, certo? Então pronto. As oportunidades que o Internacional teve nas mãos. Quem criou a chance pro Internacional foi o Chilma. O Maldode tinha dois companheiros do lado, ele foi de lá tomar a bola, o Luiz sempre que saiu pra defender. Dois ou três anos, o Chilma perdeu a bola com o time. Aí é questão de qual a bola. Deixa eu fazer o Internacional, deixa eu falar. Ah, Gisele, Gisele, vamos dar um tempo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Só pra acabar, só pra acabar, só pra acabar, e aí comercial. E o Dodi, que era o nosso melhor jogador, por que que o David, com o David ele não joga? Porque ele mudou. Não jogou um jogo, por quê? Ele mudou a função do... Então ele tá errado. Ele tem dois, agora ele tá voltando. Se o Dodi era o melhor jogador nosso, ele mudou a função do Dodi. O Dodi hoje sabe o que é, cisco-kiddy. Enceradeira árdua, daquelas velhas, que roda, 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 e não tira o cisco do canto. Mas então eu vou dizer por quê? Porque nós, eu... Você já usou o Heráculo? Não, essa não é nada mesmo. Porque nós, tu, eu, o Dodi, nós dizíamos assim, o Dodi tem que jogar lá na frente. Mais na frente. E ele não sabe jogar lá na frente. Mais na frente. Hoje ele não sabe jogar nem na frente e nem atrás. Hoje ele é cisco-kiddy. A qualidade do Dodi é aquela de pegar a bola e sair jogando. Mas ninguém joga com ele e ele se atrapalha todo. Intervalo comercial. Isso aí, a Radar lançou a campanha Heróis do Futuro, com o objetivo de valorizar crianças e adolescentes de entidades beneficentes como agentes transformadores do futuro, através da educação e da profissionalização. Empresas a dar, dando mais um exemplo de responsabilidade e conceito social para toda a nossa região. Empresas a dar, telefone 3461-6363, um instante só, não saia daí. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada. Todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúme Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida. E a cada dia, Jornal da Manhã, o seu jornal regional. Estamos de volta com dentro da área toda a linha de caminhões Volkswagen e MAN, agora com condições especiais. Três anos de garantia e IPVA 2017 grátis. Chegou a hora de você ter um caminhão Volkswagen e MAN zero quilômetro. Passe já na RF Sul, sua concessionária autorizada Volkswagen, MAN, caminhões e ônibus, BR-101, Vila Nova e Sará. Telefone 3468-7600. Eu vou aqui a participação dos nossos telespectadores, que já são muitas. E o pessoal participando lá do bairro Santa Bárbara. Rafael Gonçalves, o Ricardo Martinello. O Cristina sobreviveu no campeonato. Vamos ganhar o de Figueirense na quarta e encostar nos líderes. Boa noite, amigos. Sou o Marco de Floripo e gostaria de participar do sorteio. Será que chegamos em primeiro no segundo turno? Na verdade, que precisamos de reforços pontuais. Grande abraço a todos aí. Diz para o pássaro escrever um livro sobre Jamie, a esperança tricolor. O Beto Melioli que está participando. João Ricardo, quero participar do sorteio. Alexandre Lima, manda um abraço para o pessoal do Prisma Carvoeiro. Boa noite, quero participar do sorteio. O José Ricardo Janete, que diz que está sempre ligado no programa. Júlio César Luciano, que era a camisa. E o Luiz, hein? Quase entregou o jogo, a opinião dele. Boa noite, gostaria de participar do sorteio. Priscila Melioli, Alexander D'Agostin, Jefferson Albino Martins, do Centro. Diz que quer concorrer, ótimo programa. Alexandre Florentino, correia de tubarão. Bom, o Jorge Bortolotto, do Centro, quero participar do sorteio. Diz que está sempre ligado no programa. André Castanhete, Gabriel Casagrande, olha a participação, está grande aqui. Só quero dizer o seguinte, o Luiz não entregou ele. Ele salvou o Corsilma. Ele salvou o Corsilma. Quase. Presidente, melhor, eu não teria escala do Luiz. Eu acho que foi uma injustiça o Beto não sair. Depois da última partida que ele fez, o Luiz entra, porque ele manda. O Luiz faz o que quer. Eu quero jogar, eu não quero. Estou com caspa. Estou com gota. Então ele faz o que quer. Mas o Luiz é muito mais jogador do que o Luiz. Não, não, não. É claro, não tem dúvida. O Luiz, nos últimos jogos, vinha falhando. O Luiz entrou. E não, o Luiz tinha que estar muito forte. O Luiz falhou também, entregou umas duas, três vezes. Só para voltar mais uma. Olha só, o Criciúma, com esse time aí, o Fluminense escapou do Criciúma lá, rapaz. Escapou, foi uma injustiça. Perdemos 3x2, perdemos várias. Pois é, mas daí... Passou 3x3, com esse time do Criciúma lá. Mas o Criciúma escapou. Mas essa coisa, ele vai para cima. Mas o Criciúma escapou do Altos do Piauí. O Criciúma escapou do Altos do Piauí. Então, essa irregularidade me leva a crer que não temos um time equilibrado e bem treinado. Claro que não temos. E se um time faz um jogo bom contra o Fluminense e depois leva um laço do Altos, um laço do Almirante Barroso, um laço do Metropolitano, ganhou, mas de uma forma inexplicável. Então, isso aí chama-se irregularidade e times irregulares são times mal treinados. Falta jogador. Como é que tinha jogo com o Fluminense? Como é que tinha jogo com o Fluminense? Como é que tinha jogo com o Fluminense e com o Havaí? A forma de jogar kamikaze foi para cima. Mas como? Não se assustou. Tu imagina se ele faz como tu quer. E lá no Fluminense também, com a dígia lá para o Havaí. Não, 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 não. Não é como eu quero. Tu disse que o time é ruim. É ruim. Mas o Fluminense contra o Fluminense era um time ruim? O Fluminense era ruim. Não, o Fluminense não era ruim. Não, o Fluminense não era ruim. O Fluminense e o Vasco, claro. Existem algumas coisas. Em primeiro lugar, é a motivação. Pois é, mas o time contra o Fluminense era ruim ou bom? Qual? O Fluminense. Jogou bem. Jogou muito bem. Não, mas jogou bem. Jogou bem. Mas o time é ruim, mas jogou bem. Mas o time que joga bem, não sabe jogar? Jogou bem porque encarou para cima. Contra o Havaí. Contra o Havaí fora de casa. O que é que nós estamos discutindo? Que até então nunca houve essa forma de jogar. Pois é, então. Esse método de jogar. E daí? Então o time não é ruim. Então o time não é ruim. O time é ruim. Mas como? Que joga bem contra o Fluminense duas vezes. Ganha o Havaí fora de casa. Como é que é ruim o time? Jogou bem. Jogou bem contra o Havaí em casa. Então isso é uma contradição. Não, não. Melhor aí, Pizete. Como? O time arrebentou. Não ganhou do Fluminense por detalhes. Esse time que não ganhou do Fluminense não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Agora o time que escapou do alto. Tu sabe que o time é ruim. Tu sabe que o time é ruim. Tu sabe que o time é ruim. Tu sabe que o nosso lateral é ruim. Tu sabe que o Barret está para a forma. E por que jogou bem contra o Fluminense? Porque é um time irregular. Claro. Um mal treinado que joga bem 1 e joga mal 3. Não é mal treinado. Mas qual que não é? Ele não tem elementos. O time que empata com o alto do Piauí é um time bem treinado? Alto do Piauí. É bem treinado. É bem treinado. Como ele tem muitas irregularidades, que é um time mediano, para não dizer medíocre, mas ele tem uma virtude. Independente com quem ele joga, com o alto do Piauí, com o Barroso, com o Fluminense, ele joga para ganhar o jogo. Essa é a vantagem. Sem colher lá atrás. A hora que ele acertar, a hora que ele vai jogar todos, a hora que ele der um maior equilíbrio, ele vai ganhar muito mais do que vai perder. Agora vamos para os principais. Mas você sabe que o time é fraco, que o elenco é fraco, tanto em qualidade quanto em quantidade, é necessário contratar. E o Cristian não vai contratar porque não tem recurso. E não sabe quem contratar. Eu vi o discurso aí que o Sandro me mostrou em uma reportagem do presidente. Cada vez que o presidente abre a boca, ele manda a meia dúzia de sorte embora. O presidente é um destabanado. Ele não tem a menor condição de ser presidente. Aliás, se ele está em uma situação tão ruim, que ele não tem recurso, que ele tem prejuízo, não tem onde botar dinheiro, faz o seguinte... É mentira também. É mentira também. Espera, Rodrigo. Se é isso mesmo, vamos admitir que se é verdade. Ele convoca o conselho, chama o presidente, convoca o conselho, faz uma reunião, uma assembleia e entrega o clube. Pronto. Mas o Bione... Se ele acha que está ruim para ele, que ele não tem condição de tocar, chame o conselho de Minervativa e toque o clube. Agora, o que não pode é para ir pulando com a barriga e ir mentindo para todo mundo. Mas eu escutei. Você não vai contratar ninguém. Então, para que ele trouxe esse novo diretor de futebol aí lá de Flamengo? Eu sei lá. Se dá para contratar, se dá para... Eu escutei uma declaração, não foi do presidente, foi do Emerson Almeida. Agora, o Emerson não sai para pagar. Ele disse que o Chico vai contratar dois meias, certo? Precisa? Não. Dois meias, um lateral esquerdo e um atacante. Ele não tocou em volante e zagueiro. Então, é o seguinte... Talvez porque esteja contando com o Juan. O Juan votou. Por quem? Por o Juan. Não, não, não. Não, pode ser, né? Não, não, não. Pode ser? Deixa eu fazer uma pausa aqui. O Juan da escola de samba, aquele? Ele que vai caçar sapo no asfalto. Pelo amor de Deus, que é isso, tá bom? Se o Juan jogar, eu vou sair. Está aqui, minha carteira está aqui. Olha aqui. O Juan já está aí. Estou avisando aqui, já. O Juan está aí, já está tremendo. Está aqui minha carteira. Eu sou sócio patrimonial. Está aqui, ó. Está aqui. Se o Juan jogar no Criciúma, certo? Nesse campeonato ainda... Ele vai jogar. Eu não vou ser mais forte do Criciúma. O Juan está aí acompanhado... Isso é uma bandalheira. O Juan está aí acompanhado com dois procuradores. Dois? Sim, trouxe dois. E por que ele não veio antes? Ele vai jogar. Vai jogar onde? Ou vai embora, um dos dois. Não, ele vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu acho que ele vai ficar. Ah, como foi embora o Luca, o Ezequiel... Não, não, não. Porque esses aí não aprontaram. Esses aí não aprontaram. Mas o clube não é embora. Esses aí foram embora por contrato mal feito, por burrice administrativa do Criciúma. Agora, o Juan não. Nós estamos aqui hoje, 27, 28? 27. 27 de março. A apresentação foi dia 3 de janeiro. Ele está atrasado... Três meses. Quase três meses. Nossa, esse ganhou. Então, olha aqui, olha aí, pessoal. Aqui, olha. Aqui, olha. Sócio patrimonial. Se o Juan jogar no Criciúma, agora, antes de ser emprestado por alguém, certo? Eu vou parar. E eu sou patrimonial, hein? E conselheiro. O Igor Guiz diz que não perde o programa. Vocês não acham que o Marlon precisa de uma sombra na lateral para voltar a jogar bem? O Fabian dos Santos, o que vocês acham? O Marlon, mais ou menos, o que ele está fazendo, o comportamento dele, muito semelhante a vários jogadores. pressão, nervosismo, erra à toa, perde a bola infantilmente, cruza para ninguém e pegou um parceiro do outro lado, lateral, o rapaz que quer, não sei dizer que vem esse rapaz aí. Diogo, Matheus, foi analisado pelo analista de rendimento, aprovado como um jogador de primeira qualidade. O Marlon não pode jogar no Criciúma. Não, mas é outra coisa. Ele não é o... Bota o outro, o Marlon. Não, não, senhor. Ele não é o lateral ideal. Agora, ele é melhor do que o Marlon. Não, não, não. Mas pior que o Marlon que eu consigo, aí não dá, né? Ele não é... Então, põe o Carlos Eduardo. O melhor dizendo que ele é pior do que o Marlon. Não, não. Então, põe o Carlos Eduardo. Então, põe o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Mas o Pizete, e melhore, nós estamos no futebol e há muitos anos discutindo, olhando, assistindo, como é que um time vai funcionar, um time sem meio campo? Como? Como? Como é que um time... Mas como é milagre? Mas milagre. 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 Olha o time, o Criciúma jogou contra o Internacional com o Ricardinho, Dodi, Caíque Valdiva e Maranhão. Na barreira, a branca de neve teve que descer para levantar os cinco, porque não tem jeito. Fazer uma barreira com Dodi, Ricardinho, Alex, Maranhão, não tem jeito. Ninguém joga. Há quanto tempo? Não tem que jogar com meio campo. Agora, isso aí, quem tem que enxergar? Eu? Eu? Não. Quem tem que enxergar? Mas não tem. Não tem? Quem? Não tem. Ele já tentou toda. Olha, ele testou o João Henrique, né? Testou o João Henrique. Entrou bem no jogo. É, mas não é para resolver. Esse Caíque também vai resolver o quê? O jogador que tu vai, acha que ele vai desequilibrar, que ele vai, não vai. Mas, eu ouvi do David, que jogou com ele no Flamengo, que ele conhece, já resolveu o contrato. Outra coisa, ele bateu o Zinho. Jogou com ele, jogou com o Flamengo. Jogou com o Flamengo, cruzeiro. Estão falando que é o Endrio, né? Cruzeiro, desculpe. Que tu era fã do Endrio ali, ó. O Endrio. Também é jogador problemático, né? Eu acho que aquele desabafo que o David fez, depois do jogo do Joiville, foi direcionado ao Endrio, que ele nem escalou mais, nem deixou mais na reserva, nem botou no banco, nem nada. Então, é assim, ó. Mas por que ele fez isso? Não sei. Então, deixa eu ver. Mateuzinho, Endrio, Pimentinha. Tu espera o quê? Isso vai resolver o jogo. Mas o Matheusinho surgiu agora, hein? O Matheusinho... Não era errado. Joiville? Não era voltar, não. Mas o Matheusinho é um menino que está acontecendo agora. O jogo de uma zero contra, tu pode botar o Matheusinho. Pra mim, o David errou feio. Por exemplo, de quem é culpa? De quem é culpa? É, errou feio. Técnico. Mas tô dizendo errou. O Joiville errou completamente. Completamente. Há quantos anos nós estamos falando aqui que o Barreto não pode fazer aquela salta que ele faz. Há muito tempo. Ninguém corrige. Ninguém corrige o Barreto. O Barreto é um despreparado, usa uma força inconveniente, vai por trás do cara, faz uma falta... Eu quero o Barreto no meu time. Não é isso. Eu também quero o Barreto. Então, o David, tu tem que trazer mais um, Matheusinho. O David, pega o Barreto pra ti e pega mais um. Eu só com o Barreto, tá morto. Diego, o Samparete, o que vocês acham das economias que o Cristino está fazendo? Por exemplo, fechar o portão e acender os refletores quase na hora do jogo. Isso é ridículo. O Dubai, Maria Cel, fala o Luciano Medeiros, aqui de Criciúma, que diz o seguinte, gostaria de participar, parabéns pelo programa. Luciano, o Tigre com esse time vai até onde? Quero participar do sorteio. Arlindo também. Félix, da Alponte, de Furquilinha. Boa noite a todos. A minha opinião é que vai ser difícil com esse time chegar à final. É preciso dizer que o Criciúma não tem departamento de futebol. Não tem departamento de futebol. Não contrataram o rapaz agora ali? O rapaz é outro inexperiente. O Criciúma tem inexperiente. O presidente, o filho dele, o Emerson Almeida, o David, e trouxeram mais um inexperiente. O cara tem 38 anos, nunca comandou um departamento de futebol. Almas esteve no Flamengo, não teve coisa nenhuma no Flamengo? O Pelépe também teve. Para, o Pelépe também teve 500 anos. Mas trouxeram para quê? Se não é para contratar. O Pelépe mandava. O Bilhão que está dizendo que o Criciúma não vai contratar ninguém, trouxeram para quê? O Matheus Zabella pergunta para o Conte. Ele é amigo do David. Só por isso. Porque ele é amigo do David. Somente por isso. Quantas contratações você acha que o Criciúma precisa para o Criciúma? O Criciúma precisa dois adeiros. No mínimo, um volante. No mínimo, hein? Estou falando no mínimo. Porque se fosse eu trazia dois. O lateral esquerdo, certo? Se analisar muito bem os dois laterais hoje, tem que trazer o lateral direito também. Dois meios o atacante. Dois atacantes. Mas então... Tem que precisar de dois atacantes, cara. Tem que precisar de dez caras. Quem é atacante do Criciúma? Me diz os atacantes que nós temos hoje. Quem? Ninguém. O Caio Rangel, que era o melhor. Só o Rangel. O Rangel, nesse menino... O Pitbull. O Pitbull é o seguinte. O Pitbull estava jogando direitinho pelo lado, não estava? Fez um contato novo. Não, mas estava jogando... Mais ou menos, né? Não, mas ele estava pelo lado. Ele estava dez vezes melhor do que por dentro. Aí tiraram o Pitbull daqui, botaram para dentro e não jogaram mais nada. Mas o James estava fazendo o quê? Eles tentaram, né? O James... Não, o James não é possível que eu... Isso aí eu chamo, Coutinho. Abuso de autoridade. Porque botar o David para jogar, o James para jogar, depois do que ele fez lá em sua equipe, ficar 40 minutos de você botar o pé na bola e voltar a jogar contra o Internacional, isso é abuso de autoridade. Mas nesse último jogo ele fez o gol e depois também não colocou o pé na bola. E daí? Também não participou mais. Mas assim, então, o Pizetinho, o melhor... O Maranhão também faz gol. O treinador não tinha que se posicionar? Tem, tem. Ô senhor, pessoal, eu preciso de cinco jogadores com urgência. Eu acho que não é... No mínimo cinco jogadores. Dois a guerra. Para jogar, para jogar. Eu acho que essa é uma... Não é nem para culpor o grupo para jogar. Eu acho que é uma provocação mal pensada essa aí, que nós precisamos de cinco jogadores. Primeiro, o Guilherme tem que dispensar uns 10. Primeiro, tem que dispensar uns 10. Não pode dispensar. Não. Tem que dispensar uns 10 e contratar uns 20. Só que tem que ter gente competente para fazer isso. Nós não temos gente competente para dispensar, porque nós perdemos vários jogadores bons aí, né? E o Skinner? Nós entregamos o Roger Guedes de graça. O Skinner pode ser uma surpresa. Nós entregamos o Roger Guedes de graça para o Palmeiras. Temos um contrato com a... Igual a cara de quem fez. Aqui a saudade do Gustavão aqui. Perdemos o Ezequiel de graça. Perdemos o... Gustavo de graça. O Gustavo quando estava jogando aqui. Perdemos de graça. Perdemos agora o tal de... Não, e foi esse aqui. É o irmão dele também. De graça. O irmão dele já foi também. Então, nessa parte aí, desde o governo do Angeloni, que nós estamos errando. No Angeloni, o outro ficou assustado. Mas eu queria voltar a um assunto aqui rápido, Pizete. Pizete, veja bem. Porque eu li uma reportagem no jornal e quase chorei. Quase chorei. Fui para o banheiro. Sobre. Mas eu não lego, Atriz. Na chuva, recada 520 e gasta 650. Me deu uma pena do presidente. Meu Deus, 130 mil reais de prejuízo. Um mês, certo? Vocês sabem quanto o Cristilma ganhou até hoje, dia 27 de março? Quatro milhões de reais. Era para ter ganho de mais. O Cristilma arrecadou. Desculpe, não foi quatro. Três milhões e oitocentos e sessenta mil reais. O Cristilma ganhou. Dividido por três meses, isso dá quase um milhão e trezentos meses. Tu estás falando só da Copa do Brasil e do... Não, eu estou falando do clube. Do clube. Não estou colocando renda, hein? Não estou colocando renda, porque renda acho que não entrou nada. Mas estás falando da Copa do Brasil, principalmente. Estou falando da Copa do Brasil, Primeira Liga, certo? Estou falando da TV, do catarinense. E isso sem contar que a partir do mês que vem vai entrar mais 500 mil meses da TV da CLB. Não é a venda de jogadores. Hein? Não, a venda de jogadores não estou nem colocando. E 5 mil que ia entrar do Rádio. E parece que a venda de jogadores, todo o dinheiro que entrou, foi para quitar a Dilma Congeloni. Está quitada? Não, eu acho que não está quitada. Não está quitada ainda? O que a gente vê é que parece que deve a metade, não sei se é verdade também. Mas então é o seguinte, então não é 520 mil meses. A Dilma foi uma mentirada. Essa pauta. O Cristina arrecadou 1 milhão 250 mil reais por mês, em três meses. O que o Gostinho está dizendo é, pode nos números dele, pode nos estar incorretos. Um pouquinho mais ou menos. Está muito melhor colocado do que o jornal botou. Mas o jornal botou por conta da informação do clube. Foi uma entrevista que o presidente. O clube está mentindo. Essa falta de transparência é que tira o sócio do clube, que tira o torcedor do Isso sem contar patrocínio, renda, né? Não, patrocínio junto. A alegação é o seguinte, o 520 mil era patrocínio e sócios. Daí o presidente pegou e disse, não, nós temos 520 mil. Mas ele não colocou que ganhou 500 mil do catarinense, ele não colocou que ganhou 620 mil da primeira liga e não colocou que ganhou 1 milhão e 200 da Copa do Brasil. Entende? Isso é a receita que entrou no clube, certo? Essa receita diluída, ela deu mais de 1 milhão e 200 por mês. Agora, para ter esse time aí e não poder contratar um jogador, um jogador, certo? Entendido. Bom, o direito da Rosa Roldão... O Barrozo, passar trabalho para a área do Internacional, cuja folha é 10% disso aí. Bom, Diego de Souza Roldão, 3x0 Tic contra o time da Previsão do Tempo, que diz que é o Figueirense. No jogo contra o Joinville, só o David não sabia que o Barreto seria expulso. Boa noite, grande apresentadora do grande programa da área Gisele, gostaria de saber do Coutinho, do Melhor e do Pizete, uma avaliação sobre a comissão técnica do Tigre, técnico, auxiliar, preparador e sucesso do programa Gisele, Eduardo Baesso, Viola, do Baesso São Luís. Obrigada, querido, fiquei esperando aí os resultados que você falou. Eu só vou dizer o seguinte, para mim, o David é um rapaz bem intencionado, bem intencionado na minha opinião, muito bem intencionado. mas vai ter que mostrar muito mais para mim, para mim considerado como treinador. Eu acho que falta o David, uma boa direção do futebol que nós não temos, isso é fundamental. Quem sabe esse cara ajuda agora. Clube sem dirigente de futebol, não, isso aí não é dirigente, isso é o amigo do David. Eu acho que falta o David em jogadores, se ele tiver mais uns 4, 5, ele vai fazer um baitão do time. Outra coisa, eu até tinha elogiado em alguns programas anteriores, que fazia tempo que o Criciúma, que não mantinha o mesmo time, porque os jogadores não se contundiam. Até uns 3, 4 jogos atrás. Agora, desarranjou de contundir jogadores. Agora, eu não sei também se isso aí é em função da preparação, porque também o time agora no segundo tempo, cai muito, né? No segundo tempo, ele vai bem até, daqui a pouco, começa a... O Maranhão joga 40 minutos e está morto. Pois é. O Barreto está fora de forma, o Barreto não tem pique, não alcança mais ninguém. A nossa zaga é lenta, então você precisa correr. Ela se alianta, quando tem que voltar, vira um horror. Pois é, mas o nosso... Mais uma pausa, depois a gente... Mas baseado nessas informações que tem que ser... Não, não são informações, são fatos. Não, eu sei que eu estou dizendo, mas são fatos, sabe? Todo mundo está vendo isso. Será que não vão contratar? Será que não vão contratar? Não, não vai contratar. Não pode, se não contratar, eles são rebaixados na Série B. E olha assim, o Cristina está vivo, né? Se não contratar, repartir, não está bom ainda, hein? Deixa eu fazer o merchan aqui, ó. No Ponto das Tintas, você encontra as melhores marcas, os melhores preços, condições super especiais. Ponto das Tintas trabalha com aplicação de grafiatos, massas em geral, texturas de parede, tudo de tintas imobiliárias. Ponto das Tintas, ao lado da rodoviária, telefone 34370191. Ser sócio do Criciúma não é uma opção, é seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão. Sócio pelo coração. MetalGraf, uma empresa especializada na gravação em chapas de metais nobres em alto e baixo relevo. Nosso produto é de alta qualidade, resultando brilho e durabilidade. Além da garantia do melhor serviço, temos como diferencial o rápido atendimento. MetalGraf é a sua solução em comunicação visual em metais nobres. Acesse metalgraf.com.br e conheça a nossa linha de produtos diferenciados. MetalGraf Criciúma, fone 34376118. Produtos feitos para durar. MetalGraf Criciúma, fone 3337214. MetalGraf Criciúma, fone 343712. MetalGraf Criciúma, fone 3437218. Acesse metalgraf.com.br e conheça a nossa linha de redação de nãoem. Se não contratar, né? Se não contratar, cai. Eu falei no intervalo, volta comigo. Com esse time aí, cai para a terceira divisão. Olha aqui, o Pedro João, eu quero dizer que o Cristina tem que aprender a contratar jogador. O centroavante do zagueiro de Uberlândia e o lateral do Almirante Barroso depois disse que não tem jogador com esse timeco aí. João Vitor Fernandes, o time do Cristina tem que trazer, ou tem que... Tem três problemas, na verdade. Graves, está faltando raça, um bom preparo físico, desequilibrado, emocionalmente a opinião do João Vitor. José de Oliveira, eu acho que o David é bom treinador, só está faltando jogador. Caleno Canuto, a imprensa em geral criticou a vinda do Silvinho, agora ele foi escolhido melhor em campo. Por quem? Será que está havendo uma crise de conhecimento? Por quem? Não sei. Por quem? Não sei. Mas por quem foi escolhido? Não sei. Porque ninguém jogou nada também. Porque ele jogou um pouquinho mais... Correu um pouquinho mais... Não, não, não. Peraí, peraí. Por escutar, se alguém que não foi, a gente é aqui. Contra o Internacional, ninguém jogou nada. Quem escolheu o Silvinho com o melhor em campo, ele faz cola. Mas tu ia escolher quem contra o Internacional? Ninguém. Ninguém jogou nada? Eu escrevi... Porque correu um pouquinho mais... Eu escrevi no Jornal da Manhã. Não, sabe qual foi o jogador mais sereno, mais... Que menos errou? Qual foi o jogador que menos errou? Todos erraram. Todos erraram. Jogador que menos erraram. Eu fiquei até com sono, que me pegaram vocês. Não jogou. Análise individual. Coloquei aqui embaixo. Está aqui. Jornal da Manhã. Quero ver. Ninguém, na minha opinião, mereceu destaque de melhor em campo. Hã? Então. O Silvinho correu um pouquinho mais. Escolheu o Silvinho, porque ele deu duas corridinhas lá, escorregou e... Deu assistência pro gol. Espanha pra todos, meu Deus do céu. Deu assistência pro gol. Então, o cara que escutou isso aí, ele escutou em algum lugar. Foi aqui. Bardo Finilha, amigo do Coutinho, João Carlos. O jogador que menos errou. O passe. Grande, João Carlos. Caralho, calão. Coutinho, jogador que menos errou o passe. Sereno, tranquilidade, posição errada. Foi o Nino. É discreto. Mas o ataque do Internacional também... Mas não interessa, ele apareceu com tranquilidade. Mauro Lox, o time precisa de um reforço urgente. O Rafael também jogou bem esse jogo. Não, eu vou mal. Calma, Coutinho. O Juan não vai jogar. Não vai? Mais participação via WhatsApp. O Juan. Vamos lá. O William de Laguna está participando. Abraça a todos. Boa noite, sou o Júnior de Joinville. Pergunta pro Coutinho, se o Antônio Angelone poderia vender o clube para uma pessoa sem condições financeiras e sem aprovação do conselho? Não. E nas condições que foi feito? Fiado, qualquer perrapado. Não, na realidade, ele não deveria ter vendido pra ninguém. É verdade. Porque o acordo era o senhor Angelone devolver o clube para o Criciúma, para o Criciúma. É que em cima da hora surgiu um negócio de 17 milhões, que foi bom pra todos os lados, menos para o Criciúma. Então foi um negócio feito de forma equivocada e com a minha concordância, infelizmente. Abraço, Fabrício Júnior. Cheguei da faculdade, estou assistindo os colegas, faltam cinco atletas de qualidade pro time. É a opinião dele. Ramírez disse que faltam uns oito, mais ou menos, pro Criciúma jogar pra não cair. O Fabiano disse pro Coutinho não fazer assim que é feio. O Criciúma hoje vive dos chutos a gol do Alex Maranhão e da correria dos atacantes só. Jefferson da Minam do Mato. Concordo com o Coutinho, Barreto, Jareta e Diogo Matheus não têm condições de serem titulares. O Barreto não marca, não ataca, como pode ser titular? Precisamos de um marcador urgente. Boa noite, quero participar. A Jéssica, a Silveira, a Luciana e o São Luiz. E o Coutinho está muito nervoso. O David é um dos melhores técnicos que teve nos últimos anos, que participam aqui, agora não sei quem foi que mandou. Então tá, eu sei. Se foi a Jéssica ou se foi o Alexandre Fernandes da Próspera. O Barreto é um bom marcador. Vamos fazer duas fotos, né? O Barreto tem que aprender muito ainda, ninguém ensinou nada pra ele. Tem qualidade. Ele usa de uma força... E também não foi de graça que ele foi pra Seleção Brasileira. Ele não foi trabalhado direito. O Marlon também foi. Quem? O Marlon também foi. Mas também o Marlon... Então você convocaria o Marlon pra Seleção Brasileira hoje? Não, mas o Marlon também. O Barlon, ele serve pro Criciúma. Não, mas aí foi o Zé Carlos. O jogador serve pro Criciúma. Dos poucos que serve pro Criciúma. O goleiro, o Marlon, o Barreto, o Dodi, esses quatro serve pro Criciúma. Aquele Caio Vangel. Outra coisa importante. Lógico. Não, mas tem mais que serve. Tem mais ou dois. O Marlon tá levando o cartão por reclamação, gente. E reclamações bobas do Marlon. E outra coisa... Tem que ser chamada a atenção. Outra coisa, tu disse que ele cruza errado. Ele cruza muito bem, porque nunca tem ninguém lá. Um dos bons fundamentos do Marlon é aquela... Não tem ninguém. Não tem ninguém fazer o quê? Mas não deve cruzar se não tem ninguém. Ô meu Deus. Olha, uma das poucas coisas que ele faz muito bem ao cruzamento. Não. Ele é quase perfeito nesse fundamento. Quero mudar do assunto, porque nós estamos também... Nós devemos estar sendo ouvido em bitume. Assim que ele começou a pitar, eu fiz alguns comentários e não gostei do Braulio, achando que ele era muito caseiro. E quando havia uma falta em que a plateia se manifestava, ele já vinha com o cartão. Ele jogava a plateia. Ele andou fazendo uma série de... Cometeram uma série de equívocos e está passando batido. Ele expulsou o Roger Guedes ano passado, foi uma das expulsões mais tolas que eu vi no futebol. Esse ano nós perdemos para o Havaí aqui de 1x0. O Havaí fez um pênalti e ele mandou o jogo seguinte. Ele viu a pauta, ele viu o pênalti e não deu. Houve uma pauta, o jogo continuou, o Havaí fez um gol. No jogo seguinte o Havaí jogou contra o Metropolitano. Aos 47 de segundo tempo, o Metropolitano sofreu um pênalti. O jogador foi derrubado, puxado dentro da área. Ele fechou os olhos e não deu o pênalti. E o pior foi contra o Joinville, né? O pênalti a favor do Criciúma foi e o pênalti contra o Criciúma não foi. Agora no jogo com o Joinville, ele expulsou o Barreto. E ele tinha que expulsar também o lateral direito. Ele não expulsou o lateral porque ele sabia que o lateral já tinha levado o cartão, claro, ele anotou. E ele não expulsou porque ele já tinha expulsado o Barreto. Então ele fez uma atitude consciente. Ele não quis expulsar o jogador. Seria uma perseguição com o Criciúma? Não, eu acho que não. Eu acho que ele está caminhando. Mas o Criciúma teve cinco avanços contra o Criciúma que não foram dar. Não é essa a questão que eu estou levantando. Bateu na mão do Jareta. Ô caramba, não é essa a questão. Eu acho que ele está se encaminhando para o comportamento do Dalmo Bozano. Ele está influindo no resultado. Ele está participando do resultado. Ele vai acabar com a carreira dele. E o Vila Pitado Nacional, ele não trabalhava dessa forma não. E aqui ele está querendo influir no resultado. Ele vai se acabar. Ele não é um Dalmo Bozano. O Dalmo tinha muita personalidade. E cometia uma série de erros e passava por cima dos erros. Eu acho que nós não podemos arrumar justificativa. Mas diabo, eu não estou arrumando justificativa para o Criciúma. Eu não estou falando dele. Mas eu estou falando. Não, mas fica por tua conta. Eu estou falando do Jogar Bahia. E a tua fica para o teu conta. Olha qual é o problema. Mas lá quando foi Vila... Aí quando o Criciúma teve gol a seu favor, pênalti contra, ele não foi marcado, aí ele não deve ser que eles são ruins melhor. Eles são ruins. Não, eu acho que ele não é ruim. Mas quando o Barroso, o Figueiredo teve um pênalti escandaloso. Não, eu estou falando do Braulio, porque o Braulio hoje é uma aposta estadual. O Rubinho me disse que é um brinco, é uma joia que nós temos. É o Braulio. É o Braulio. Eu acho até que ele tem condições. Mas ele está querendo, ele está tomando aquele caminho do Dalmo Bozano. Ele quer influenciar no jogo. Ele expulsa a hora que quer, marca a falta. A hora que quer, não é, tem que marcar. Ele tinha que expulsar o lateral do Criciúma. E especificamente contra o Jogar Vila, ele influenciou muito. O gol do Criciúma. Deu cinco cartões. O gol do Criciúma. Gol que não... Tira do árbitro. Eu nem escuto. Tira do árbitro. Aquele gol onde eu não estava impedido do jogador do Criciúma, não é do árbitro. Me desculpe. Não é do árbitro. Então não põe no Braulio. Não pega no Braulio. Mas o pênalti que ele deu contra o Criciúma, que não foi, o pênalti que ele deu contra o Criciúma, que não foi, é dele. O pênalti que ele não deu a favor, que o cara tocou com a mão quando caiu, todos os juízes não. Eu acho o seguinte. Eu estou falando do Braulio, do juiz. Eu não estou falando que ele favoreceu o Havaí ou o Criciúma, não. Eu estou falando do juiz, do erro, que é um juiz que é importante para nós. E ele tem que ser chamado a atenção. Eu não sei se a federação tem condições de alertar isso aí. Porque não vai chamar a atenção do Mirarit. Deveria. Por exemplo, o árbitro que deu um pênalti a favor do Vasco, minutos depois do jogo, ele já estava fora. Certo? E o árbitro que deu um pênalti a favor do Figueirense contra o Melano de Barroso, coitadinho, que vai cair. Certo? Não aconteceu nada, por enquanto. Por enquanto não aconteceu nada. Então essa é a diferença. Certo? E eu não sei se o Rubinho vai seguir o mesmo caminho do Delfim. Eu nem sei quem é o diretor. No jogo internacional, o Luiz podia dar o pênalti do Luiz, o Luiz segurou o cara para dar aquela bola na bola. É não, ele segurou mesmo e botou. Se é o juiz que dá o pênalti do Luiz. Agora aquele pênalti contra o Flamengo. O Vasco foi para a verdade. Aí 50 que não tem uma nenhuma reação. Foi, foi, foi. O árbitro que o assistente... Mas o Plástico, o Plástico. Não sei qual foi o jogador do Vasco, se foi o Neném, que foi cruzar a bola, vazou no peito. Foi ele, né? Foi. Quando ele cruzou e bateu no peito, ele... Pera! Ele tem que ser punido, esse jogador. Esse jogador tem que ser punido, o jogador do Vasco. Entende? Como foi o juiz, foi afastado, né? Quando o jogador... Na hora... O jogador do Vasco tem que ser punido. Ele trabalhou a cabeça do juiz. E tinha também o quarto árbitro, e tinha também o Bandeira lá, o assistente, ninguém viu nada. Agora, assim, ó... Zano Varmelen Silva está participando, pode falar com você. O Cristiúma, assim, eu acho que eu não concordo, mas é assim, ó... Contra o Fluminense o time é bom, contra o Havaí o time é bom, contra o Barroso é ruim, contra o Internacional é ruim. Então, assim, o Cristiúma perdeu... Aí é uma questão de personalidade. Personalidade. E depois perdeu para o Joinville, está fora. O Cristiúma não está fora, gente. O Cristiúma não está fora. Essa rodada aqui agora... Mas está difícil, está difícil. Não, está difícil, mas não está fora. Essa rodada joga quem? Matemática... Havaí e Joinville. Certo? É um jogo para empate, não é? É um jogo para empate. Havaí pode ganhar. Havaí pode ganhar. Havaí pode ganhar. Hã? Havaí pode ganhar. Não, mas então, se o Cristiúma ganha o jogo... Há, o Cristiúma está no páreo. Mas o seu trabalho é... Completamente. O seu trabalho é em cima do Si. Ô, Coutinho. O seu trabalho é em cima do Si. O Coutinho não está jogando... Eu não acredito que o Cristiúma se classifique. Eu não acredito. Não, não tem chance. Tem que ser campeão do retorno. Pois é, não acredito. Não, mas não está fora. O Cristiúma não disputa o título. Não tem condições. A hora que ele perdeu o Rangel, ele arrebentou com o ataque dele. Ó, o Jânio... Tirar o Rangel e botar o Silvinho, por amor de Deus. O Newton, o Jaime Cabral, o Cristiúma precisa de esforços urgente. Boa noite, gostaria de participar. Sorteio está muito vazio. Mais promoções, uma opção mais em conta para os sócios. Não, não, tem que fazer time. Tem que fazer time, não é promoção. Rodrigo Bife, ai, tem tanta gente, não vai dar tempo de... Olha só o prêmio de hoje, uma camisa oficial da Intertexto do João. Essa questão, mais uma vez eu vou falar nisso. É Coutinho, é todo mundo, pessoal de Eldorado, pessoal de... Pode contratar, pode contratar. Ora, esse reclame, esse é um reclame infeliz, gente. Contratar o quê? Com quem? Como? De que jeito vai contratar? Não tem dinheiro, não sabe quem contratar. Vocês estão tudo malucos. Então, estão fazendo o quê aí? Pois é, mas o Caio... Quem é que indicou o Caio Rangel? Foi o... O David. Então, deixa ele. Deixa ele indicar, porque o menino chegou aqui, ninguém conhecia. Quem é que indicou o Silvinho? Hã? Quem é que indicou o Maico, o Silvinho? Não foi ele. Pimentinha. Não, não foi ele. Mas não foi o David. Esse é o mau indicador. Não foi o David. Eu acho que ele indicou o Caio Rangel e o lateral direito. É, o lateral direito eles ganharam, né? Por enquanto, por enquanto. Mas ele é melhor do que o Maico Silva. Eu acho o seguinte, eu acho que o David precisa urgentemente. Mas não é em maio. Não é em maio. Porque se o Cristina começar a Série B com esse time e perde dois, três, quatro jogos, já fica no seu futebol. Não acerta mais. Então tem que trazer um pouco antes. Já, já devia estar aí. Já devia não ganhar o estadual. Se não ganhar o estadual, fazer o quê, né? Agora, na realidade, é o seguinte, não ganhar o estadual, mas vai entrar a Série B com o time pronto? É diferente. É diferente. Mas por isso, por isso, esse jogador devia estar aqui. Devia. Claro. E eles deviam jogar o campeonato estadual para o Cristina. Chance para ganhar um título no campeonato estadual. Era o campeonato estadual. Fora daí, ele só competiu. Mas, Lácio, por favor, Lácio, há muita inabilidade. Nós perdemos o Natan. O Natan era acertado. O Natan, assim, naquilo, conforme. O Diltinho. O Natan. Perdemos de graça. Esse jogador de graça. Não temos competência, Cotinho. Nós não temos competência. Enquanto esse cidadão que é apresentando o clube não tiver um pingo de humildade, e eu, conselho de liberativo, pedir apoio, eu quero alguém aqui para me ajudar, porque eles não sabem o que estão fazendo. Bom, nós vamos sorteio agora. Sorteio do kit da colina. Agora é o seguinte, né? Tem que ir. O Sam, tem que arrumar uma cambuca maior, né? Tem, está demais, né? Não tem jeito, né? Está louco. Vai assim para cima, igual a Xuxa. Não, não vou jogar. Hoje eu vou jogar para cima. Júlia, depois? Valeu. Ai, meu sonho. Igual a Xuxa. Rua Saturnino de Brito. Meu Deus do céu. O Gasparzinho. Esse, esse. O Gasparzinho. Pior que ele pegou em branco, gente. Não, não. Alexandre Lima ganhou o kit da colina. Isso. Agora pega o restinho que ficou ali. E agora a camisa. Agora está aqui do chão, né? Vai para cima. Não tem problema. É isso aí. Lê? Você lê? Sandrigo de Oliveira. Ganhou a camisa do Cristiúma. Sandrigo de Oliveira ganhou a camisa do Cristiúma, oficialíssima da Embratex. Gente, adorei esse sorteio. Adorei. Parabéns. Obrigada por estar aqui. Violão na próxima. Volte sempre. Violão na próxima. Certo? Tá bom. Para começar, ensinar. Tá bom. E sucesso, gente. Esperamos aí comentar vitórias aí na próxima segunda-feira. Cristiúma joga quarta-feira. Quarta. Figueiredo, esse jogo legal. Figueiredo, esse jogo legal.